Bem-vindos a mais um podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. E hoje a gente tem a participação da Marcela, diretamente da Alemanha, contando pra gente um pouquinho mais sobre Oktoberfest e sobre turismo na região da Bavária. Anota as dicas, confere lá no post se você ficou com alguma dúvida ou manda um e-mail, uma mensagem pra gente, porque as dicas da Marcela são muito legais e dá vontade de arrumar as malas agora mesmo pra conhecer toda aquela região que é muito bonita. Vamos falar de Bavária, porque tem um post no blog sobre a Oktoberfest em Munique, que é a original e que é um sucesso há muitos anos, né? Há mais de setenta, não, cem anos? Há mais do que isso, porque ele começou com o casamento do rei Ludovic I da Bavária. A Alemanha foi unificada muito recentemente, assim, foi um dos últimos mais unificados. E antes existiam os reis, o reino da Prússia, o reino da Bavária, né? E o rei Ludovic I fez um mega casamento e a festa de casamento dele durou vários dias. E foi tão legal que no ano seguinte ele queria fazer de novo e virou uma celebração. Essa é a história por trás. A festa, ela, são várias tendas. Existem várias coisas, as pessoas só pensam em cerveja nessas festas, porque o principal mesmo é você se divertir nas tendas. Cada cervejaria monta no mínimo uma tenda. E a Oktoberfest de Munique tem várias tendas dessas. Agora, o que as pessoas não sabem é que não só existem a Oktoberfest de Munique, mas existem outras folksfest, que são festas do povo, distribuídas por toda a Bavária, desde a primavera até o final do verão. Então, na minha cidade, por exemplo, já aconteceu, em Munique, em Nuremberg acontece, em Ingolstadt acontece, várias cidades, se você vai viajando por aqui, e você consegue achar essas mesmas festas. E são no mesmo período? Não, são períodos diferentes. Você consegue acompanhar as festas para toda a cidade. E de toda a cidade tem um pouquinho. Mas, além dessas festas das tendas de cerveja, eles têm brinquedos para as crianças, que ninguém mostra. Mas, assim, o carrossel, a roda gigante, o andar de pônei, o carrinho de bate-bate, é uma máquina de diversão para a criança. Elas adoram isso. Então, você pode ir lá e se divertir, tomar cerveja nos canecos e tal, e também você pode fazer uma visita completamente diferente e ficar só na diversão. Durante o dia, por exemplo, é um passeio muito família. As famílias passam o dia nessas festas. Trazem as crianças, elas estão todas paramentadas e vestidas com as suas roupinhas e tudo mais. E vão nos brinquedos. Agora, vai dinheiro. Porque é dinheiro vivo, você tem que pagar na hora. Traga dinheiro vivo. Existem as maquininhas que você pode sacar o dinheiro. Mas traga dinheiro vivo. Ninguém aceita cartão. A foto aérea que você mandou e que está lá no post da roda gigante, dá para ter uma ideia perfeita do tamanho da festa e da quantidade de brinquedos que tem lá. Quanto vai gastar ali na brincadeira? Vai variar. Os brinquedos mais simples, eles custam mais barato, custam menos de dinheiro. Mas o mais legal, por exemplo, que é a roda gigante, que eles falam que é uma das maiores. A gente nunca sabe o que está escrito, se aquilo é verdade ou não, mas eles falam que é uma das maiores rodas gigantes, móveis que existe. A gente pagou em duas famílias 50 euros. Para você ter uma ideia, eram três adultos e cinco crianças. Foi 50 euros. Numa, passeio de roda gigante. Mas alguns outros brinquedos, o carrinho de bate-bate, por exemplo, acho que era três euros por criança e tal, mas vai variando. Depende da dificuldade. Existe a montanha russa, por exemplo, eu não me lembro quanto que era, se era 10 ou 7 euros. E é para passar o dia inteiro. Dá, dá para passar o dia e dá para gastar rodos. Por exemplo, a cerveja, elas são servidas em copos de um litro, sempre. Só tem essa opção. O litro custa no Oktoberfest, se eu não me engano, 11,90. O que acontece com o estrangeiro é que ele acha que o alemão está bebendo muito. Fala, pô, esse cara já está no quinto caneco. Ele não sabe que o alemão vai intercalando entre cerveja e uma outra coisa que se chama Radler, que é a mistura de cerveja com refrigerante. Eles bebem muito refrigerante, que é um Sprite com cerveja. Isso é óleo, é a mesma coisa. É a mesma garrafa, custa o mesmo preço também, que para o brasileiro achar que vai pagar refrigerante com cerveja não é o preço. Custa o mesmo preço, mas eles vão intercalando para não ficar tão bêbado, tão rápido. E o estrangeiro olha e fala, pô, mais uma rodada? Estou lá, está bom, tal. Imagina, três litros de chope, né? Ali você está... E cabe três litros. É, olha, banheiro tem em todos os lugares. Eles são de graça, os banheiros. Às vezes, eles pedem... Tem sempre um pratinho para você colocar uma moedinha de ajuda de custos. Tipo, põe 20 centavos, 50 centavos. Até os mais generosos põem 1 euro, né? Mas, banheiros tem, são fáceis. Imagino que durante a noite... Porque como eu vou com crianças, eu sempre aproveito para passar os dias nessas festas, né? Então, quando já começa a escurecer, já é hora de eu ir embora. Mas dá para comer lá dentro, nas tendas, por exemplo. Na Oktoberfest, que é a mais famosa, é mais complicado você conseguir uma mesa. As pessoas fazem reservas de mesa, elas são bem compridas e elas são compartilhadas. Então, se você quer uma mesa exclusiva, a sua tem que fazer reserva e muito tempo antes. Se você tem uma famíliazinha de três, quatro, você consegue acomodar no canto de uma mesa, pede licença, senta com outras pessoas e tal. Uma coisa interessante é, você pediu para a garçonete, ela trouxe a comida, você paga na hora. Não tem essa de vamos fechar a conta e pagar no final, tá? Então, você senta, minutos depois ela vem pedir a bebida, perguntar o que você vai beber. Aí eles trazem a bebida. Quando eles trazem, você paga a bebida dela e pergunta o que você vai comer. Aí você fala o que você vai comer, ela traz a comida, você paga de novo a comida. E não é assim, no cartão, não é nada. Paga com o dinheiro, paga na mão, entrega na mão dela. E ela tem que correr, porque está segurando já mais seis camanecas gigantes. Esse negócio é bem dinâmico. O alemão é bem eficiente. Leva a bolsa cheia, sai com ela vazia. É. E pratos que acontecem muito, assim, que são muito típicos na região, existe uma coisa que chama nolda, que é uma bola feita de batata e farinha cozida na água. Uma outra coisa que também tem muito, que é frango, meio frango ou um frango inteiro assado. Isso sempre tem pra você comer. Às vezes tem os kits de várias linguiças, às vezes tem a tal da currywurst, que parece uma salsicha grande com curry, com pó de curry e batata frita e um molho que é um ketchup, assim. Essas são as que, normalmente, sempre tem... Ah, e o ráxer, né? O ráxer, que é o joelho de porco assado. Aí é uma peça grande, assim, tamanho maior que um punho, assim, masculino, com uma faca enfiada no meio, uma coisa meio neandertal e bem típica, bávara, bem típica dessas festas pra você comer nas tetas. E essas comidinhas são em todas as festas, praticamente... Isso. Isso é sempre a mesma coisa. A única diferença que tem entre octobre e as outras festas que acontecem em todas as cidades é o tamanho. Porque octobre tem não sei quantas tendas. E na minha cidade, por exemplo, tem três tendas, porque são três cervejarias que aqui tem, que são feitas na cidade, então tem três tendas. Strauben, que é aqui perto, que é uma das cidades grandes da Bavária, que é uma festa bem grande, tem sete tendas. Porque são sete cervejarias da cidade. Então, cada uma pôs com uma tenda. Mas eu vi na de Munique, que tem a Franciscânia, por exemplo, tinha duas tendas. A Hofbräuhaus também tinha duas tendas. A Paulânia também tinha outra tenda. A Augustina, que é uma das mais populares, que o pessoal, né, os apreciadores se vejam que gostam mais é a Augustina. Também tinha a tenda, que é o que o meu irmão mais gosta. Eu gosto da tenda da Hofbräuhaus, que eu acho bem mais animada e a mais balada do pessoal. Mas vai variando. Todas elas têm música ao vivo, você não tem que pagar. E os músicos ficam tocando ali sem parar. E, de repente, eles param e aí eles sentam numa mesa e aí eles comem, depois eles voltam a tocar. A Oktoberfest, eu acho que começa às dez da manhã, mas a cerveja não é servida logo de manhã. Você pode entrar, você pode brincar, existem outras coisas que você pode fazer. Você pode até ir nas tendas, mas a cerveja, eu acho que é servida a partir das onze e meia, meio dia. A Oktoberfest começa em setembro, na verdade. Eu estava vendo as datas e ela começa no mês de setembro. É, são duas semanas em setembro e uma em outubro. Ela chama a Oktoberfest porque quando o Lodovic arrasou era outubro. Mas aí com o tempo, outubro aqui é um pouco frio, sabe? E às vezes até neva. Eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando qual é a razão da Oktoberfest ser em setembro. Deve ser para pegar o final do verão, alguma coisa assim. Pois é, e aí as pessoas ficam achando que outubro é em outubro, né? E vou apagar a passagem, tá? Não, outubro é setembro. Na verdade, setembro é uma época ótima para vir aqui para a Alemanha, porque os alemães estão voltando às aulas, então eles já não estão mais fazendo turismo. O clima não está tão frio. Então, ainda você consegue pegar essas festas, essas folksfest, né? Espalhadas pela Bavária. Você consegue passear, o clima ainda está bom, não está tão frio, não está chovendo e tal. Então, eu acho uma boa época para viajar. E as outras cidades que valem a pena? Não, acho que a Bavária inteira vale a pena, mas assim, se tiver que escolher uma primeira viagem, uma coisa assim que... e com crianças, dos lugares que você foi. A Bavária é muito bonita e várias cidades menores também são bem bacanas. A Monique, eu acho que é imperdível. Nuremberg, o centrinho de Nuremberg. Inclusive, tem o Christkindermark, que é o mercado de Natal. É um dos mais famosos, também é uma coisa que acontece na parte de inverno aqui da Alemanha, que são os mercados de Natal, que são muito típicos, com o vinho quente e com todos aqueles enfeites de madeira que a pessoa coloca nas árvores, né? As fotos são maravilhosas, né? No Natal na Alemanha. É, e o biscoito, né? O biscoito tradicional de gengibre, sabe? Esse biscoitão é de Nuremberg. Eles fazem o tal do Lepkuchen, né? Que é o biscoito. E aí, é um lugar bem bonito pra ir no Nuremberg também, pra passear na época de Natal. Acho que fica um pouco mágico, assim, essa questão. Existem esses mercados de Natal em todas as cidades, né? E espalhado vários pela cidade, por exemplo. A minha, acho que tem uns três ou quatro mercados de Natal. As crianças gostam que tem patinação, tem essas coisas. E não é a patinação falsa, né? É do gelo mesmo. Tem o aluguel de, pra quem não tem, pra quem não tem os patins, tem o esquema de alugar? Tem, tem o esquema de alugar. As crianças até vão com a escola patinar no inverno, pra você ter ideia. Assim, eles levam, né, pro programa do dia de esporte. Hoje nós vamos patinar no gelo. Nesses riques de patinação. Então, nós, eu gosto, claro, da cidade que eu moro. O Regensburg é uma cidade que vale a pena ser conhecida, que o brasileiro não conhece mais, que o europeu conhece bastante. E eu acho que é um segredo a ser partilhado um pouco. Não é tão cheio, assim. As pessoas não sabem nem tanto. E é um lugar legal pra ele. Indo mais pro sul, as pessoas conhecem mais. Que fica em Fusser. Que é... As pessoas vão de Munique e ir até lá. Pegam um trem, ou existe uma excursão de um dia, fazer um bate e volta. Eu acho um pouco cansativo, só pra conhecer o castelo. O ideal, eu acho, é ir pra lá e você conhecer o palácio. Tem outro palácio. Tem um lago lindíssimo na região, que a gente alugou um pedalinho. E as crianças adoraram ficar passeando lá. A rota romântica que vai de Nantesfantstein e vai passando por umas cidadezinhas até, pra perto da região de Frankfurt. Esse é um caminho que o brasileiro faz bastante. Pelo menos duas noites ali, pra poder aproveitar com calma. É, eu acho. E ainda mais porque se você tem a ideia de visitar o Nantesfantstein, pra quem não conhece, é o castelo, que o pessoal chama de Castelo da Cinderela, que foi o castelo que o Ludovig, o neto desse Ludovig do Oktoberfest, resolveu construir, assim, do conto de fada mesmo. Ele gostava de umas obras, era um cara muito ligado à artes. E aí ele fez um castelo que não está acabado, mas dentro tem cenários que ele criou pra ele viver sozinho. Aquele castelo que foi até a ruína dele, mas é muito interessante. E na região tem o castelo que ele morava, tem esse castelo, tem um outro palácio muito bonito também pra ser visitado. Então, isso você tem que comprar com antecedência, pelo site. A não ser que você queira pagar o mico de ir lá e passar, como eu fiz, ficar duas a três horas numa fila, até conseguir o ingresso, que é por hora marcada, porque você não consegue entrar lá sem ninguém. E aí eu fui de manhã cedo e consegui só o ingresso pra vir visitar às cinco e meia da tarde. Então, não faça isso que eu fiz. Entre no site antes, compre antecipado a visita, né, pra você poder aproveitar e não perder o seu dia numa fila. Isso é uma dica para várias coisas. A Oktoberfest paga pra entrar? Não. Não, nenhuma dessas festas. Nenhuma das festas. Então, são os museus. É de graça. Agora, na Oktoberfest, como é uma festa muito grande, muito cheia, é a festa do ano em Munique, existe muito policiamento. Então, eles abrem a sua bolsa pra ver. Se você está com uma bolsa pequena, a revista é bem rápida. Se você está com mochilas e sacolas maiores, essas coisas, você vai levando comida pra criança e tal, aí você tem que pegar uma fila especial pra eles revistarem você completamente. Então, é um pouco mais cansativo. Eu aconselho com bolsas pequenas. As moças até usam umas bolsinhas pequenininhas, tradicionais, a tiracola, assim, que cabe só a carteira e o celular, que é o que você precisa. Um bolo grande de dinheiro e o seu celular. É super seguro, é um país seguro, mas os cuidados básicos de toda festa grande, de todo lugar que tem multidão. A gente tem que ficar de olho se a bolsa não está aberta, assim, pra furtos menores, né? Mas acredito que mão armada não. E o esquema de segurança é muito forte. Inclusive, no metrô, uma coisa que me impressionou, porque, assim, pra Oktoberfest de Munique, existe uma ligação, o ideal mesmo é você ir de transporte público, porque tem uma estação de trem logo ali, tem o tram de superfície logo ali, é fácil você comprar os ingressos e tal. Só que o metrô não é fechado, você pode cair na linha do trem. Então, pra isso, pros bêbados não caírem, eles fazem um cordão humano de policiais, assim, sabe? De braços abertos, pra controlar o pessoal que passou um pouco da linha, porque sempre tem um ouro que dá aquela exagerada. Entendi. Mas é bem seguro, tem postos de ajuda, tem policiais em todos os lugares e tudo mais. E tem muitas crianças. Então, não é que você pensar, puxa, o Oktober é uma festa de bêbados. Talvez na madrugada, à noite, mude um pouco o clima, mas durante o dia é uma festa bem família. Dentro das tendas, dependendo da tenda, cada tenda tem a sua vibe diferente, né? Mas nas tendas, às vezes, são mais balada mesmo. O pessoal tá cantando, o pessoal tá bebendo. Até do lado de fora, não. Tem família, tem o tiozinho, tem o vovôzinho que vai lá e fica sentado o dia inteiro bebendo. Entendeu? Não tá lá querendo briga, nem querendo confusão. Só tá curtindo ir numa festa, tomando sua cerveja. Com a família, com o sobrinho, com o neto e tal. Mas existem os desfiles no meio do Oktober, passam os cavalos, puxam e passam a bandinha tocando, as crianças se agravam. A partir de que idade é uma idade boa pra ir com as crianças e os pais também aproveitarem? Eu acredito, nós estávamos num grupo que tinha criança entre a mais velha, que estava com 12 anos, e a mais nova, tinha quatro. Todos eles curtiram. Todos eles aproveitaram até o de quatro, eu queria ir num brinquedo que não podia, que era o que caía, esses brinquedos que você cai na cadeira, 500 metros de altura, que era livre, mas brincou no carrinho de bate-bate, então aproveitou. Dessa faixa, eu garanto pra você que todo mundo se divertiu e saiu super cansado e suado e feliz. Nesses destinos que você foi, é fácil ir com o bebê, com o carrinho? Foi fácil. Eu não vi carrinho dessa vez, eu vi carrinho, sim. Eu vi gente até vestida com essa roupinha, esse tráter, chama-se de indô, esse vestidinho típico, com o canguru e um recém-nascidozinho enfiado na frente, indo pra Oktoberfest. pra lhe dizer que dá pra você ir no meio do povo. Não é, não é tanto empurra e empurra que vão esmagar o meu bebê e tal. A pessoa foi mesmo pra festa carregando uma criança dentro de um canguru. Não dá pra ir. E dos outros destinos que você foi? Sempre dá pra levar um carrinho, eu acho que é sempre fácil de você levar carrinho e você acomodar ele em qualquer lugar. sempre tem bebês, existem bebês espalhados pela Alemanha, enfim, vários lugares eu achava que não era mais. Pra transporte público também é fácil entrar no ônibus com carrinho, metrô com carrinho? Eles têm aquela, são largas as portas e muitos deles, aliás, eu não vi nenhum até hoje que não tivesse, aquela plataforma que desce até pra você descer com cadeirante e você entrar no meio. Mas se você não tem assim, as pessoas até ajudam, sempre tem um carrinho de bebê em algum lugar, o metrô também. Quando não tem metrô, as cidades têm um tanto de superfície, no caso do Bonique ele tem uns dois, o transporte público não é cheio, talvez os horários de pico voltando do trabalho você consegue comprar facilmente os bilhetes. Muitas vezes o ideal é comprar um bilhete diário que depende da cidade, variam as regras de cidade para cidade, mas às vezes o bilhete diário ele dá direito a mais uma pessoa. Você compra um bilhete diário de um adulto e dá direito de você carregar um adulto e uma criança até 12 ou 16 anos, variando as regras de acordo com a cidade. Então fique de olho, compre sempre um bilhete diário pra não ter... Normalmente se você comprar dois tickets já vale o bilhete diário. Então assim, transporte público e para as grandes cidades, acredito que o melhor é alugar um carro e dentro das grandes cidades, como o Travel Food, por exemplo, era um lugar complicado pra se locomover de carro, mas é fácil de você usar o transporte público. O Munique dá pra você usar os dois, o centrinhozinho de Munique é mais complicado de achar um lugar pra estacionar. Então o ideal é largar o carro lá pro estacionamento e andar de transporte, andar, passear, andar de transporte público pra lá e brincar. Marcella, Marcella, foi muito boa essa conversa, muitas dicas úteis, inspirou muita gente pra viajar, com certeza, e a gente vai seguir conversando porque eu queria saber de você mais detalhes das cidades que você foi. Então a gente vai marcar um outro dia, eu vou separar os posts que você já escreveu no blog também e ver os que estão faltando pra você escrever e a gente deixar bastante conteúdo pra quem tá ouvindo poder organizar a viagem sozinha ou entrar em contato com a gente e fazer um roteiro mais adequado dependendo do gosto de cada um e a gente segue conversando. E também fica agendado uma outra conversa sobre Portugal com crianças. Muito obrigada pela participação, Marcella. Ok, um beijo. Obrigada.